Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível vocês ter plantas na água. Se você não tem um espaço muito grande, por exemplo, um espaço pequenininho, você pode plantar algumas plantas na água. E eu faço experiências também. Então, eu vou mostrar pra vocês as plantas que eu tenho e que já tem raiz. Vale a pena, gente. Então, gente, na água eu fiz, eu vou deixar o card em cima pra vocês, de um antúrio que eu fiz a muda, né, mudei de vaso. E esse aqui eu fiz experiências, coloquei na água, deu certo. Olha só a raiz dela, que coisa mais linda. E aí eu coloquei umas bolitas dentro pra fazer peso e pra ficar bonitinho também. Esse aqui é a jiboia. Olha a quantia de raiz que tem dentro. Eu troco a água delas todos os dias, gente. Olha o tamanho dessa folha. Ela simplesmente tá linda. Essa aqui é a floresceira. Também coloquei, eu fiz poda nela e daí coloquei na água. Olha a quantia de raiz. Simplesmente lindo. E duas bolitinhas ali embaixo. Só pra enfeitar. Daí eu tô fazendo experiência com esse aqui. Esse vai sair raiz, que é a alfazema. Esse aqui é o alecrim também. Andei tirando umas ponteiras, daí eu coloquei aqui, vamos ver. Vai que dá, né? E essa belezura aqui é o aspargo alfinete. E eu descobri a planta que tá me dando alergia, gente. É essa aqui, por incrível que pareça. Aí andei podando ela, só esperei ela da florzinha. Olha a florzinha dela que mimo. Ela é muito pequenininha. Quem diria, né? Aspargo alfinete me dando alergia. Ah, pelo menos descobri qual que é, né? Eu tô fazendo experiência, como tirei algumas ponteiras dela pra diminuir a altura dos galhos. Ela tava muito bonita, gente, mas toda vez que eu passava por ela, eu roçava nela. Então, não dava certo. Vamos fazer experiência, vamos ver se cria raiz. Se sair raiz, eu mostro pra vocês. Ela é muito bonita. Hoje eu vou fazer... Pra pagar a muda da espada de Santa Bárbara. Sanseveria trifaciata. Esse é o nome dela. A de São Jorge. Que é essa aqui, que é toda verdinha. E essa tem a borda amarelinha. Ela é bem demorada, gente. Ela... Pra se reproduzir, eu ganhei do... Daí eu pedi, né? Pra minha vizinha. Daí ela me deu uma batatinha. Que veio com essa folha. E daí nasceu essas duas. Então, eu vou... Tentar multiplicar ela na água. Tesoura higienizada. Tem que estar estabilizada. Aí eu vou cortar. A folha. A canela pra evitar de... Proliferar fungos. Essa eu vou dividir em duas e vou pôr na água. Aí num copinho com um pouquinho de água. Porque não pode afundar muito a folha na água. Copinho simples, gente. De tomate. Eu reciclo tudo. Aí vou colocar a folha aqui dentro. Assim que eu mostrar... Começar a sair as raízes, eu mostro pra vocês. É pra dar certo. Vamos ver se eu consigo multiplicar ela. É um jeito de vocês terem vasos dentro de casa com plantas. Não precisa ser exatamente com terra. Que dependendo do apartamento é pequenininho. Mexer com terra é complicado. Dá pra plantar na água. Vazinhos. Coloca pedrinhas embaixo. Só troque a água todos os dias. Pra evitar dengue e até a proliferação de fungos. Então, você mantém também a planta saudável. Aí passa um paninho nele pra tirar pozinho. Que acaba juntando o pozinho, né? E mantenha na água. É um meio de você ter plantas, ter verde, ter vida dentro do seu apartamento. Vamos plantar? Até o próximo vídeo!